Bruno Henrique, Mauro César Pereira, é porque foi falado, inclusive, que ele estava muito perto de um assento com o Palmeiras. Vi na mídia, não apurei, não sei... Tem muito caça-clique aí. Vamos colocar as coisas claras. Hoje eu falei com gente ligada ao Bruno Henrique, até me demorei, porque depois eu queria ouvir o lado do Flamengo e fiquei aí esperando o contato até que ele veio. Se eu estivesse no trânsito, eu não conseguiria falar com a pessoa. E as peças se juntaram. O que acontece? O Flamengo teria uma reunião ontem, que não aconteceu, talvez até pelo fato do Tite e tal, eles não conseguiram conversar com o staff do Bruno Henrique, que também é um erro, né? Dane-se. Se vira, faz uma reunião, outra reunião. Lógico, você está no olho do furacão, você tem dois problemas a resolver, então você resolve um em tal horário, o outro em tal horário. Mas não teve a reunião, deve acontecer amanhã ou depois, essa conversa que seria para tentar avançar. O que que acontece? Tem um sério problema aí, um impasse para a renovação do contrato, que é o seguinte. O Bruno Henrique chegou em 2019 ao Flamengo, contratado ao Santos. O staff do Bruno Henrique entende que, como o contrato está terminando, não é uma renovação. Eles entendem que é uma recontratação. E o Flamengo teria que, além de pagar salários ao Bruno Henrique, teria que recomprar o Bruno Henrique do próprio Bruno Henrique. Que basicamente é isso. É uma recontratação. Essa é a visão do staff e do atleta. Isso significaria o quê? Não vai pagar uma multa recisória. Vai diluir no salário, em luvas, em salário, em bônus, o diabo que for. Isso significaria, sei lá, aumentar o salário do cara em... Não digo dobrar, mas aumentar significativamente o salário dele, que segundo o Flamengo, é o maior salário do clube. Foi o maior no ano passado. Ele ganha um pouquinho menos, pouquinho mesmo, para os valores de jogador de futebol, do que Arrascaeta e Gabigol. Mas ele tem gatilhos de premiação maiores. Como o Flamengo ganhou a Libertadores na Copa do Brasil no ano passado, com essas premiações ele teria sido mais bem pago. Mesmo é machucado, né? Ele recebe, tem direito. E ele, aliás, foi o líder de assistências da Libertadores passada, mesmo jogando apenas a fase de grupos. Então, o staff do jogador quer três anos de contrato. Pediu, inicialmente, três anos de contrato. Ele faz 33 anos, já 30 de dezembro. E quer um aumento significativo, que seria essa recontratação. O staff do jogador alega que já foi procurado por outros clubes. Não fala quais. Aí tem as especulações, a gente sabe quais são os clubes citados. Palmeiras, Grêmio, etc. Mas nada oficial. Até a pessoa falou assim, no papel não tem nada. Então você não tem uma proposta. Tem uma sondagem, uma conversa. É, por aí. Uma coisa concreta. Ó, tá aqui. Queremos levar você. Então ele não tem uma proposta concreta, mas tem essas abordagens iniciais. Foi o que a pessoa me falou. O Flamengo, por sua vez, entende de outra forma. Por isso que o impasse é sério. E eu acho que o risco, caso uma dessas propostas, de fato, se concretize, o que segundo, quem trabalha com jogador, ainda não aconteceu, caso chegue pra valer. Ó, tá aqui, ó. Casei aqui a proposta. Eu acho que o risco de não renovar e o Bruno Henrique sair será grande. Tem que saber até que ponto essas propostas são reais, que é muito dinheiro. Por um jogador de 33 anos, por 3 anos de contrato, que significaria um jogador até os 36, tá? E um jogador com uma lesão grave no currículo. Ele se recuperou muito bem, mas teve uma lesão grave. Isso tudo tá num pacote. Não pode ser ignorado, né? Por mais que seja um jogador ídolo, um jogador sensacional. Então, o que o Flamengo entende? O Flamengo entende que essa recontratação não tem sentido. Porque aí tem um contexto importante. Em 2020, na virada do ano 19 para 20, o Bruno Henrique era o rei da América, foi o destaque da Libertadores. Ele não era um dos maiores salários. O Flamengo aumentou o salário dele, segundo o Flamengo, em 2,8 vezes. Quase triplicou os rendimentos dele. Foi aí que ele chegou no patamar de Gabigol, de Arrascaeta, desses caras que ganham mais. Ele era de um patamar abaixo. Pra usar a palavra que ele gosta, que é patamar. Ele chegou no patamar dos demais porque ele brilhou muito em 2019. O Flamengo aumentou radicalmente o salário dele. Quase triplicou os rendimentos do jogador. E, consequentemente, ele passou a ter uma multa recidória muito mais alta. Foi até o momento lá que os portugueses da imprensa pensaram que o Benfica ia contratar. Depois, quando o Jorge Jesus foi, ele estava se baseando na multa antiga. Que era coisa de 12 milhões de euros. E a multa já tinha ido pra 60, 70 milhões com essa renovação. Então, o Flamengo entende que já fez esse acerto. Já fez uma, entre aspas, recontratação lá atrás. Porque se ele continuasse com o contrato antigo, que terminaria 19, 20, 21, 22, no ano passado. Durante quatro anos, ele ganharia muito menos do que ele ganhou. Durante 20, 21, 22 e 23. Ele ganharia muito menos. Porque quase triplicou o salário. Então, o Flamengo entende que já deu essa valorização pra ele lá no passado. E espontaneamente. Poderia falar, você jogou muito, mas você tem um contrato, eu não vou te aumentar. Não, os caras rapidamente foram lá e cacifraram o aumento pra ele. Colocaram... Porque o Bruno Henrique não era um jogador do nível, quando foi contratado, até pelos valores envolvidos. Não, negociação com o Santos. Do Gabigol e do Arrascaeta. Nem do Everton Ribeiro. Aí, de repente, ele jogou tanto ali. Ele nunca jogou tanta bola como foi jogar no Flamengo. Verdade seja dita, né? Ele jogou mais do que jogava no Santos, no Goiás, onde ele atuou anteriormente. Alemanha. Então, rapidamente, ele foi valorizado. E esse é o entendimento do clube. Então, você vê que tem uma... É uma distância muito grande do que um quer e o outro se propõe a fazer. O Flamengo diz que já houve um acerto pelo... O Flamengo entende que já se acertaram por dois anos. O Flamengo queria um, ele queria três, não, dois. A gente faz dois. O Flamengo diz, não, o tempo de contrato já se acertou, dois anos. Mas a questão é a grana. Que aí o Flamengo acha que é um aumento muito grande, que foge do orçamento, do planejamento, e que foge de uma realidade salarial do Flamengo que já é elevada, né? Já é elevada. Agora, se algum desses clubes que acenam, ainda sem proposta no papel, digamos assim, de fato formalizar, eu acho que aí a chance do Bruno Henrique ir embora do Flamengo, ela será grande. Agora, essa... Mas eu acho que tem que ir embora mesmo, né, Mauro? Porque é um pedido meio surreal. Agora, essa proposta... Quanto ele ganha mesmo hoje? Um milhão e meio. É, essa proposta. Mês. Partindo disso aí, aumentaria para um milhão de reais, mais ou menos. Vamos imaginar. Eu duvido que alguém pegue um jogador de 33 anos, compre ele por 10 milhões e dê 2 milhões para ele. Nem Palmeiras fez isso. Ninguém aí faz. Já que você falou valores, de um milhão e meio, vamos imaginar que fosse aumentar para 2,5 por mês. Jogador com 33 anos. Por 3... Por 3... 3 anos seria até os 33, 2 até os 35. E você acredita que a equipe no Brasil faça isso? Alguém vai pagar. Se alguém for pagar isso... Primeiro é o valor do passe, porque ele quer um dinheiro para o valor do passe. Talvez o Palmeiras, né? É, então, se quiser... O Palmeiras já tem o Dudu machucado, o Dudu renovou por mais ou menos. Ela vem de lesão. O Dudu não vinha jogando bem esse ano. E se machucou. A gente não sabe. Tomara que ele volte a jogar bola, que o Dudu jogue muito bem. Mas a gente não sabe... Cara, aí eu acho que, de todas as espancadas que a diretoria do Flamengo merece, aí eu acho que eles não estão errados. Eu acho que ele continua no Flamengo. Eu acho também. Veja bem. Por que que aconteceu? Como é que você ia renovar... O pessoal do Bruno Henrique disse que o jogador não foi valorizado, deixaram chegar no semestre final do contrato. Gente, ele voltou a jogar para valer nesse semestre. O que ele voltou a jogar foi no outro semestre. Primeiro. O que ele pegou mesmo do Breu e começou a jogar bem foi já nesse último semestre do ano. Como é que o Flamengo poderia renovar um contrato dessa magnitude sem saber qual o rendimento do jogador quando ele volta da lesão? A obrigação do clube é dar toda assistência, pagar o salário quando está machucado e tudo isso foi feito. Agora, se renovar por mais dois ou três anos com um jogador que está machucado e invadindo o mandato de um outro presidente, isso é certo? Isso é gestão? Isso é profissional? Vamos lá. Fala tanto... Eu acho que não. O dirigente tem que pensar em tudo. O jogador já foi valorizado. Eu vejo dessa maneira. Se eu falar alguma coisa contrária, então eu sou um cara contraditório. Eu vivo criticando os times que fazem contratos malucos com os clubes, com os jogadores, que oferecem o que ele tem e o que ele não tem. Então, acho que o Flamengo correu um risco. Agora, claro, ele tem o direito de pedir o que ele quiser. Ele tem a faca e o queijo na mão. Ele pede o que ele quiser. Isso é legítimo. Ninguém... Agora, tem um combo aí que eu penso assim. Quando você tem uma pessoa que ganha um salário baixo, o cara ganha salário mínimo. Aí ele tem uma proposta para ganhar cinco mil reais. Você fala, cara, isso vai mudar a vida do cara, né? O cara vai ganhar cincão por mês e vai mudar a vida dele. Vai mudar a vida muito melhor. Vamos dizer que ele é ídolo do Flamengo. Agora, quando o cara ganha um salário altíssimo, que nem diretor, CEO de Busta Nacional consegue ganhar, ele já está em um patamar muito elevado. Então, o dinheiro não é um grande problema. Isso, cara, você já está muito bem de vida. E aí tem um pacote que é o quê? Você é ídolo da torcida. A torcida te adora. Você vai jogar tudo isso fora. E aí E aí E aí E aí Obrigado.